Ei, Psyu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Eu quero! Sim! Então vem ouvir essa história! Oi, aqui é a Ináe. E hoje eu vou contar para vocês a história de um monstro que comia palmeiros. Isso mesmo, aquelas árvores. Espera só um pouquinho que a história já vai começar. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da tua mão, da tua mão, da tua mão. O monstro papa as palmeiras come todo tipo de palmeiras. Todas as cores. De todos os sabores. O monstro papa as palmeiras. Ele as devora. Ele as traga. Mas o que ele mais aprecia é se está o monstro papa palmeiras. É quando as palmeiras deixam de ser palmeiras. E ele pode vendê-las. Eu vou vender tudinho. Disso ele gosta muito. Muitíssimo. Esse tal monstro papa palmeiras. E aí, você gostou dessa história? Sabia que essa história é sobre o desmatamento e os estragos que as pessoas fazem com a natureza? O monstro papa palmeiras é como se fosse aqueles homens maus que arrancam as árvores. E a gente não gosta, né? Porque as que a gente ama a natureza tem que cuidar muito bem dela. O livro se chama O monstro papa palmeiras. O texto e as ilustrações são de? De par. A editora Caicai. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Clara. Oi, pessoal do podcast. E como? Gosto do personagem da Frida Kahlo. Clara também adora a Frida Kahlo. Adoramos sua mensagem. Um beijo! E se você que está ouvindo essa história, também quiser mandar uma mensagem, é só enviar pelo Instagram. Que a sua mensagem vem para aqui no podcast. Ah! Sabia que agora a gente tem um grupo no Telegram? Por lá a gente via os episódios novos toda semana. E um dia semanal. Com dicas de brincadeiras. De filmes, de livros. E com resumo do livro da semana. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, vai lá. Um beijo e até semana que vem. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br E aí E aí